O cenário tá modificado, os maloca tão custando caro Provou todo mundo o contrário, o nosso bonde ficou milionário Garrafa de whisky e cerveja, largas em cima da mesa Mostra o nóis é com certeza, mudou de vida, acabou a tristeza E é só chuvar, é só chuvar, é só chuvar de buceta E é só chuvar, é só chuvar, é só chuvar de buceta Vila Formosa tá forte, os monstros não contam com a sorte Ontem contava as moedas, hoje só conta os malote Inveja que arruma problema, não tá entendendo o nosso esquema Depois que eu lancei a Evoque, acham que eu ganhei na Mega Sena Depois que eu lancei a Evoque, acham que eu ganhei na Mega Sena E é só chuvar, é só chuvar, é só chuvar de buceta E é só chuvar, é só chuvar, é só chuvar de buceta E essa chuva, essa chuva, essa chuva de buceta, vai E essa chuva, essa chuva, essa chuva de buceta, vai O cenário tá modificado, os maloca tão custando caro Provou todo mundo o contrário, e o nosso bonde ficou milionário Garrafa de whisky e cerveja, largada em cima da mesa Monstro nós é com certeza, mudou de vida, acabou a tristeza Mudou de vida, acabou a tristeza E essa chuva, essa chuva, essa chuva de buceta, vai E essa chuva, essa chuva, essa chuva de buceta Vila Formosa tá forte, os monstros não contam com a sorte Ontem contava as moedas, hoje só conta os malotes Inveja que arruma problema, não tá entendendo o nosso esquema Depois que eu lancei a Evoque, acham que eu ganhei na Mega Sena Depois que eu lancei a Evoque, acham que eu ganhei na Mega Sena DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas E essa chuva, essa chuva, essa chuva de buceta E essa chuva, essa chuva, essa chuva de buceta Vila Formosa tá forte, os monstros não contam com a sorte Ontem contava as moedas, hoje só conta os malotes Inveja que arruma problema, não tá entendendo o nosso esquema Depois que eu lancei a Evoque, acham que eu ganhei na Mega Sena